Fala pessoal, eu vou mostrar pra vocês aqui o Kindle de décima geração Aquela que eu comprei aí depois de alguns anos já Eu tinha o Kindle de sétima geração, foi o meu último E paralelamente aqui também, vou fazer um vídeo separado Mas eu também peguei a capinha de tecido, tá? Eu já vim com essa janela aqui, ó É possível aqui sentir a textura A texturazinha é bem agradável, tá? Mas vamos lá Esse é o primeiro Kindle básico, né? Digamos assim Que tem luz na tela embutida, né? Tá até aqui na etiqueta, ó Uma telinha de 6 polegadas, 167 ppi Na tecnologia e-ink, né? Não cansa a vista, antireflexo E aqui a versão base já tá vindo com 8GB, tá? Então, ó Vou abrir o carinha Ver como é que ele vai vir Vou dar uma pausa aqui no vídeo Então, pessoal Mágica pronta Percebo aqui que ele ainda vem com micro USB E não vem com USB-C Nessa geração ainda Não sei se talvez os mais caros já venham USB-C Tá? Aqui ele vem alguns encartezinhos, né? Aquele padrãozinho De garantia Aqui, ó Sobre as portas dele, né? A porta de energia E o botão power ali embaixo Bem levinho, tá? Bem confortável Botãozinho São os únicos botões que tem Não tem mais nenhum outro aqui pelas laterais Vamos ver se ele já vai ligar, né? Não sei se ele tá com bateria É, ligou Não sei se ele já vai vir configurado com a minha conta, né? Porque eu marquei lá na Amazon pra vir Mas vamos ver No mais, pessoal A gente já teve, né? Um vídeo aqui sobre o Kindle anterior Basicamente é o mesmo equipamento, né? Não tem muito o que falar A não ser, claro Pela questão aqui da luz embutida, tá? Realmente eu tinha esquecido como essa tela aí Que é muito boa pra leitura É muito certinho, assim Muito próximo de um livro, na verdade, tá? Só você vendo pra você ter noção do que eu tô falando, tá? Você que não conhece o Kindle É muito mais confortável tu ler aqui Do que ler na tela do celular, tá? Até por questão de distração, né? O celular, ele distrai muito a gente Mesmo que você tenha uma tela muito boa de celular Geralmente você usa uma película, alguma coisa assim Que acaba sendo reflexivo demais, né? E o Kindle é uma experiência como se você realmente estivesse olhando Pra tela, pra um livro, né? Pra uma folha de um livro Então, pessoal Enquanto você vai configurando aqui Eu vou deixar a oportunidade de a gente estar Continuando a conversa aí nos comentários Valeu e até mais Tchau 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 Tchau